A impressão que eu tenho, cês não sabem o que tão dizendo Nem onde pisam, porque pisam, nem porque tão vivendo Vários aqui tão morrendo, não só por fora, por dentro Não entendo, prendo minha respiração, tô contando o tempo Tendo, não entendo essa competição Tô esqui em pleno, século XXI extenso Caminho, decepção, ofenço, perco, penso Sei que eu posso quando eu me concentro Porque o império contra-ataca lento A mente em movimento, o índio astral denso no templo Psicografo, ricas linhas pra jogar pro vento Eu sei que é foda e cada humano tem o inferno dentro Só por achar que o próprio ego do mundo é o centro Eu não me rendo, eu sigo atento, acendo o incenso Peço proteção, clima meio tenso Pelas ruas sinto a depressão Não é questão de vaidade, isso é Brasil, reina corrupção A meta é impor verdade, onde a lei é causa e repressão Pouco acionou, é muita gente A faculdade mental não pode parar Libertamente, choque de mente Já pensou os três poderes na mão dos locos Pouco acionou, é muita gente A faculdade mental não pode reparar Libertamente, choque de mente Já pensou os três poderes na mão dos locos Vômito lírico, expinto do espírito É fato que aqui não tem mãe que orgulhe do filho Se vem pra olhar mais de perto, não É um papo de surdo e mudeu Prefiro ser o cínico e não interpretar o mime Que eu sei, quando tava certo Essa é uma espécie de extinção E não é do crime que eu tô rimando aqui